Oiê! Bom dia! Tudo bem com você, arteira? Ou boa tarde ou boa noite? Me fala como estão as coisas aí do outro lado. Me fala se você está colocando conteúdo desses vídeos, desse desafio. Se você está colocando conteúdo na prática. Como está sendo feito isso aí? Você está aproveitando esse conteúdo? Olha só que hoje é o nosso vídeo 42. 42. Então já tem 42 coisas aí que você pode aprender, aplicar, colocar em prática e começar a ter resultado. Então se você ainda não está fazendo isso, volta aí, vê os temas que chamam mais atenção, porque você considera que tem uma dificuldade maior. Anota, tira as suas próprias sacadas, as suas próprias conclusões e vai colocando em prática, porque esse conteúdo pode mudar muita coisa aí do outro lado. Então hoje é o nosso vídeo 42 e no começo eu disse que ia falar com você aqui sobre diversas coisas. O foco principal é ensinar você a vender mais, utilizando as redes sociais como ferramenta principal. Mas eu quero compartilhar com você assuntos que impactaram a minha vida profissional e pessoal de alguma forma. Por que a pessoal e a profissional? Porque elas andam atreladas, né? Às vezes você não está bem no pessoal e isso impacta o seu profissional e a gente sabe que isso é verdade. E o contrário está bem, às vezes você não está bem no trabalho, aconteceu alguma coisa e aí você acaba levando isso para a sua família, para a sua rotina. Então a gente precisa o quê? Qual é a chave de tudo? É você se desenvolver. É você buscar o seu autoconhecimento, se autoconhecer principalmente. Porque o conhecimento, ele te dá força, ele te dá poder. E você consegue manter mais o equilíbrio das coisas quando você sabe lidar com isso de outra forma. E uma das coisas que me proporcionou uma mudança muito grande, que me fez enxergar fora da caixa, você já deve ter escutado isso aí em outros momentos, em outros lugares, né? Pensar fora da caixa, literalmente, foi a leitura. Quando eu percebi que a falta de conhecimento estava me prejudicando, eu não queria mais ser aquela pessoa. A Charlene, de quatro, três anos atrás, era uma Charlene que me incomodava. Eu não queria mais ser aquela pessoa. E eu sentia que faltava. Que eu precisava buscar, que eu precisava avançar. Que não dava para ficar falando do trabalho, né? Só no entregar um trabalho bem feito, só no desenvolvimento da técnica, seja ela qual for. Eu precisava desenvolver aqui. A minha forma de lidar com pessoas, a minha forma de me comunicar com as pessoas, né? Isso era uma coisa que me doía muito mesmo, que me incomodava demais. E foi aí que eu percebi que não dava mais para ficar no mesmo lugar, tipo, estagnada. Sabe quando você cria raiz num lugar e não sai mais daquilo, daquele lugar? Então, era assim que a minha vida estava. E aí, eu resolvi buscar conhecimento. Foi quando eu comecei a estudar vídeos na internet mesmo. E aí, comecei a fazer palestras. Fiz minha primeira mentoria. E aí, fui participando de outros cursos e eventos de marketing digital. E quando você começa, você percebe que não dá mais para ficar sem. Você percebe que não dá para parar mais. E uma das coisas que mudou muito a minha forma de ver e de enxergar e que me trouxe muito mais clareza para muitos assuntos foi a leitura. Eu estou longe de ler tudo que eu tenho vontade de ler e que quero ler. Mas, começar a ler fez grande diferença. Eu não lia nada. Nem aqueles livros que você é obrigado a ler na escola. Eu li direito. Tudo pela metade. E eu nunca tive esse hábito. Era uma coisa distante. Tinha até uma certa resistência. Resistência do tipo, ah, não gosto de ler. Ah, não entendo. É difícil entender a leitura. E quando eu mudei a visão da leitura, porque você começa a conviver com pessoas que leem. Você vê que essas pessoas que leem sempre estão à frente de você. Você fala, opa, tem alguma coisa aí. E aí, eu comecei a buscar, comecei a ler alguns livros, principalmente voltados para o empreendedorismo, desenvolvimento, organização, que era o ponto que eu me considerava mais frágil, digamos assim. E isso, de fato, me tirou da caixa. Fez com que eu pensasse de outra forma, com que eu visse o mundo de outra forma. E, principalmente, a forma de me comunicar, né? De fazer isso que eu faço hoje aqui com você. Ensinar, compartilhar conhecimento. E a leitura ajudou muito nesse aspecto. Então, quanto mais você lê, melhor. E aí, hoje, eu vim indicar um livro para vocês. Esse livro é uma leitura bem gostosa. É lê do coach Jerônimo Temel. O nome do livro é Produtividade para quem quer tempo. Uma leitura bem gostosa. E ele conta também sobre a transição da vida dele, momentos de dificuldade, como foi para ele abrir mão da carreira de advogado para se tornar coach, palestrante. E se você tiver curiosidade, procura ele nas redes sociais que você vai entender melhor sobre esse assunto. Aquela folha da produtividade que eu indiquei para vocês, que eu disponibilizo no grupo do Telegram, se você não tem, ela foi tirada do livro do Jerônimo. E aí, ele dá muitas... Na verdade, assim, não dá para chamar isso de dica. É um conteúdo para você que quer ter dias mais produtivos, que quer ser uma pessoa produtiva de fato, que quer alcançar objetivos maiores. Ele fala aqui, aprenda a produzir mais sem ter que trabalhar mais. É você, literalmente, fazer aquilo que precisa ser feito. Eu já li esse livro duas vezes, tá? E é um livro, de fato, indicado para quem tem dificuldade de se organizar e de ser produtivo. É um livro de cabeceira. Eu leria esse livro facilmente, novamente, porque para quem tem dificuldade de se organizar, tá? E para quem nunca foi essa pessoa, né? Eu sempre fui bastante desorganizada. Hoje, não mais. Mas, você entende quando você lê que a organização também é um hábito. E, às vezes, você precisa fazer coisinhas que talvez você considere coisinhas chatas, né? Nossa, tem que anotar e isso e aquilo. Mas, sim, né? Porque a nossa cabeça guarda muita informação. E se você, às vezes, deixa de visualizar coisas que vão facilitar o seu dia, facilitar a sua rotina, você deixa tudo guardado aqui, você acaba esquecendo. Às vezes, esquece de responder pessoas ou, enfim, encomenda responsabilidade sua aí, né? Do seu dia a dia. Fica tudo solto e aí vira aquela bola de neve e quando você vai ver, já está tudo bagunçado. Tá? Então, insira a leitura na sua vida. Quanto tempo você passa aí na rede social? Eu poderia estar lendo um livro, uma matéria importante, não necessariamente só um livro, mas o livro tem um conteúdo muito completo. E aí, busque assuntos que você considera que precisa melhorar, um livro também de outros assuntos, não necessariamente só de empreendedorismo, mas a leitura transforma. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje da indicação de leitura. se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho. O link para você entrar no Telegram está aqui na descrição. Se você está no Instagram, o link está na bio. Ai, meu Deus, o tempo está acabando. Eu espero vocês no vídeo de amanhã. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.